Salve galera, beleza? Alex Dex na área. Então galera, esse dia eu tô meio parado dos vídeos aí, porque eu tô com um pequeno problema no microfone da minha câmera, certo? É, daqui uns dias tamo resolvendo esse problema aí, vamos ver o que que vai dar. Miniginha tá lá atrás. É, deixem sugestões de vídeo aí galera, certo? E eu não paro não, a gente tamo junto aí. Hoje é terça-feira, talvez quarta-feira ou quinta eu vou tá fazendo uma live e a gente troca ideia aí, beleza? Salve aí pra galera dos grupos que eu participo. Olha o portão de casa fechando. Salve pra galera dos grupos aí que eu tô participando, certo? Amantes por motos, Kawasaki Ninja 250 e 300. É, Divino Pai Eterno, o grupo daqui da minha cidade. Deixar um abraço pra todo mundo aí, certo? Tamo junto galera, é nóis! Tidim, tindim, 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 tindim.